Deixa eu voltar aqui a conversar agora com a psiquiatra Niedia Moraes. Vício em jogos é o assunto hoje por aqui. Vai mandando aí suas perguntas para o nosso zap. A gente viu uma reportagem envolvendo crianças. Também é uma realidade entre os pequenos os jogos, né? Para elas, o alerta e a preocupação é maior, Niedia? Sim, sem dúvida, né? A maturação cerebral nessa faixa etária até o final da adolescência, início da idade adulta, ela vai acontecendo no processo gradual. E aí, de fato, ir condicionando essa criança a jogos, recompensas, que dentro do videogame já tem agora aqueles perfis de caixas surpresas e aí você tem que parar o jogo para fazer aquele pagamento ou pegar aquela roupinha diferente ou aquela ferramenta diferente para poder jogar. Então, acaba tendo esse envolvimento da criança para poder, ou cria o seu adolescente, de pegar pagamentos para poder ter novas ferramentas naquele jogo. Então, tem que ter atenção. Não é um jogo de azar, claramente, mas a gente vê que essa dinâmica já está sendo inclusa dentro dos jogos de videogame. Os jogos de azar, eles não são permitidos para menores de 18 anos, mas videogame, sim. E a dinâmica desses videogames está sendo cada vez mais modificada para, de fato, entreter e manter essa pessoa cada vez mais apostando e se sucedendo um atrás do outro dentro desses jogos. A longo prazo, sem tratamento, com esse mergulho na realidade dos jogos online, dos jogos eletrônicos, o que é que pode acontecer? Quais são as possíveis consequências, tanto para crianças quanto para adultos que se envolvem nesse universo? Primeiro, é um prejuízo à modificação do sistema de recompensa cerebral e aí é o desenvolvimento da própria dependência, a dependência em si prejudicando a si, a comunidade e a terceiros. Uma restrição de interesses, uma dificuldade no relacionamento interpessoal e aí é um prejuízo em relação à frequência escolar, à aprendizagem e sendo numa faixa etária maior, um prejuízo em relação às questões ocupacionais, o prejuízo em relação ao social e financeiro dessa pessoa, o envolvimento, por exemplo, em práticas não listas para, de fato, cobrir uma questão financeira. 60% dessas pacientes que teve endividamento, eles já recorreram a agiotas ou procuraram cartões de crédito, zeraram, de fato, o valor da fatura do cartão para cobrir dívidas de jogos. Então, é uma questão não só individual, é uma questão social. E ter, de fato, esse senso de responsabilidade, de como vamos fazer para, de fato, tornar essa questão dos jogos uma forma segura para a sociedade. É claro que, liberando os jogos, enfim, de apostas, como já estão os Betis, há de se ter o entendimento que há de fortalecer também os serviços de saúde mental, os serviços de psicologia, de psiquiatria, porque, de fato, esses pacientes vão começar a procurar mais esse serviço. Vai ter necessidade, demanda, né? Vamos para a nossa tela, que tem relato aqui no WhatsApp do Mulher Demais, solta aí para a gente ver. Bom dia, Bruna, Deus abençoe a todos. Hoje, posso dizer que me livrei do fundo do poço, porque eu jogava sem parar. E para passar de fase, teria que comprar crédito. E quanto mais você brinca, mais você quer. Gastei muito dinheiro. Passei um ano para me livrar, me livrei de tudo. E que bom, né? A gente não sabe aí se é telespectador ou telespectadora, mas é uma vitória, né? Não deixa de ser. Nesse caso aí, a gente não sabe muito bem se a telespectadora conseguiu sozinha dessa forma. Mas, se não for possível, né? Sair desse vício só, buscar ajuda é a melhor opção. E quais são as formas de tratamento, né, Adjana? Então, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia centrada nessa questão, apoio psicológico, psiquiátrico, tanto nas redes de atenção psicossocial, quanto nos ambulatórios de psicologia e psiquiatria. E aí, a gente tem que, de fato, pensar nessa possibilidade de ajuda numa equipe, de fato, empenhada e que estudou e se preparou para, de fato, conduzir essas questões. Muito bem. Niedia, muito obrigada, viu, pelas informações, pelo papo de quinta aqui. Vou deixar o Instagram dela na tela. Arroba Niedia Moraes Psiquiatria. Até que ela volte para cá com outras temáticas. Alerta importantíssimo. Esse conteúdo, inclusive, vai para o nosso canal no YouTube para você compartilhar. Esse é o tipo de informação que a gente precisa disseminar mesmo. Um alerta que vale para toda a sociedade. youtube.com.br, tvcorreiooficial. E, se necessário, busque ajuda. Não vai adiando, achando que você é super-herói, super-heroína. Busque ajuda para sair o quanto antes dessa. Obrigada mais uma vez, viu, Niedia? Até a próxima. Eu que agradeço. E assim, a gente encerra o Mulher de Mais de hoje. Está chegando a hora da nossa expedida. Preciso agradecer em nome de toda a minha equipe, né, a sua companhia, o carinho de sempre, todo o conteúdo do Mulher de Mais, as reportagens, as entrevistas. Você pode ver e rever lá no nosso canal no YouTube, youtube.com.br, tvcorreiooficial. Na sequência, aqui, coladinho com a gente, vem o Fala Brasil e outras notícias locais, às 10h para o meio-dia, no Correio Verdade. Não custa reforçar. Não esqueça, quem é do bem se reconhece. Amanhã te espero no nosso sexto, viu? Um cheiro, saúde e paz para você. Fica com Deus. Até amanhã. Mulher de Mais.